Agora a gente sai desse clima quente que tá aí, né? Que a gente fica horrorizado de ver essas coisas, povo tão novo, bonitinho, né? A gente podia estar fazendo outra coisa da vida, né? Tudo envolvido com delegacia. E sai pro clima frio, gente. Vamos ver agora a nossa previsão do tempo. Goiânia continua sem previsão de chuva, mas a temperatura está caindo. Ó, eu venho pra cá mais protegidinha. De madrugada, então, nem se fala. Hoje, logo nas primeiras horas da manhã, a temperatura chegou a 14 graus. Se você gosta do tempo mais frio, com certeza está amando essa época. Eu amo, né? Olha a previsão pra hoje aí. A gente tem a mínima de 14 em Goiânia, que eu peguei de madrugada às 4 horas vindo pra cá. A máxima de 28 graus. Horizona, a mínima de 18, máxima de 33. E em Formosa, a mínima de 19 graus e máxima de 32. Você já deve ter percebido, né? Que as noites e manhãs estão mais frias. Olha o tempo aí, ó. Essa neblinazinha que a gente tem, essa fumacinha aí. Tudo isso é frio. Mas será que o inverno vai ter cara mesmo de inverno? Daqueles bem frios. Nós vamos saber disso agora com o André Amorim, o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás. É meu amigo, meu entrevistado sempre lá no agro, né? Porque o produtor rural sempre quer saber se vai ter chuva, como é que vai ficar esse tempo. Mas e aí, meu amigo? André, bom dia pra você. Podemos tirar aqueles casacos todos lá e botar pra tomar sol, pra tirar o mofo ou pra deixar lá por enquanto? Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Realmente já podemos ensaiar essa retirada do armário aí, dos casacos. Essas manhãs, nós, dessa semana, foram mais amenas, né? Não vamos colocar que é um frio tão intenso, porque logo pela manhã ele já perde intensidade. Mas sim, esse ar frio que ele tá na região sudeste do Brasil, ele se espalha pela região centro-sul do Estado de Goiás. Dando esse tempinho mais frio aí pela manhã. E realmente já vamos começar a tirar esses casacos aí no nosso mapa. A gente já demonstra isso, essa tonalidade azul, né? Azul e uma tonalidade azul, mas um pouco mais escuro. É onde o ar frio está agindo, né? Você vê na região de Minas Gerais, São Paulo, Paraná. E pegando aqui a parte centro-sul do Estado de Goiás. André, mas a gente tira o casaco lá do armário, usa ele de manhãzinha e à noite, mas no meio do dia a gente tem aquele sol claro, branco mesmo, rachando, né? Como é que é isso? É, infelizmente a gente chama, até brinca, né? É o efeito cebola, né? A gente começa bem de manhãzinha, né, Juliana? O efeito cebola. Bem de manhãzinha, mas de tarde, nessa última imagem que nós tivemos aí, que é a imagem satélite, ela mostra o quê? Nós temos um sistema de alta pressão e vai mantendo esse tempo mais estável. Então, possibilidade de chuva, pequenas pancadinhas de chuva, bem na região nordeste de Goiás, né? Norte e nordeste, mas muito pouco, 5 milímetros. No restante do Estado, você tem aquela amplitude térmica. Começa com as temperaturas aí por volta de... Hoje nós tivemos de Jatai 12, 13 graus e chega até 29, 30. Então você tem aquela amplitude térmica aí durante o dia. E esse tempo mais frio assim, André? Vai até quando? Qual que é o período que a gente tem aí pra ficar mais elegante? Tá, mais elegante. Os casacos. Realmente. Então nós temos aí até amanhã, né? Já no final de semana, as mínimas já não ficam tão frias, mas de domingo pra segunda, nós já temos um avanço de uma nova frente fria, né? O bom dessa frente fria, né, Juliana? Já aproveitando, falando nossos amigos produtores rurais, é porque o pessoal tá preocupado com milho também, né? A segunda safra aí realmente tá ficando comprometida por conta da escassez da chuva, porque nós tivemos atraso nas janelas de plantio. Então, poderemos ter aí umas pancadas de chuva, pancadas isoladas. E depois da retaguarda dessa frente fria que ela ia passar, vai subir uma massa de ar polar. E sim, na virada aí de abril pra maio, nós podemos ter um frio que vai se espalhar sobre o estado de Goiás. Por enquanto, são uns prognósticos aí já pra semana que vem. Mas é bom o goiano, eu sei que o goiano é friorento, né? Nós somos goianos aí, o pessoal falou em frio, já coloca o agasalho, né? Então já é bom, já ir se preparando. Tá certo, André. Muito obrigada pelas informações. E com certeza a gente precisa muito da previsão do tempo, né? Especialmente o produtor rural. Aqui na cidade também a gente precisa, até por causa das questões de saúde. Bom dia, bom trabalho pra você, viu, André? Nós da Semática agradecemos. Obrigada.